Eu sou a Marcela E eu sou a Rose E nós somos arte-educadoras da Fábrica de Cultura do Jaçanano Você já brincou de corrida com alguém? Com certeza! E corrida de minhoca? Não! Hoje nós vamos aprender a fazer um canudo e uma minhoca Não está esperando o que? Vem brincar com a gente! Nós vamos precisar De uma folha de papel Uma régua Tesoura sem ponta Fita adesiva Canetinha E um lápis Primeiro marque 4 centímetros de largura E depois 15 centímetros de comprimento Com a tesoura, corte em cima da linha que você acabou de riscar Essa tira é a minhoca Dobre pedaço por pedaço de mais ou menos um dedo Como se fosse uma sanfona Agora com a caneta colorida Faça os olhos da sua minhoca Pegue novamente a folha Pegue novamente a folha e corte o que sobrou Esse pedacinho pode se transformar em uma nova minhoca Com a folha na horizontal Pegue o lápis, dobre e enrole até o final E para finalizar, pegue 4 pedaços de fita adesiva E feche o canudo Olá! Minhoca e canudo prontos É hora da corrida É hora da corrida E aí Minhoca e canudo Minhoca e canudo Minhoca e canudo